Ah, moleque! Peguei! Peguei! Meu amigo, tem que falar o que vai acontecer. Pra andar com esse carro do Renan, tem que esperar esquentar e a turbina que tem que mover e o carro que não anda. A única coisa que funcionou é a parte da partida, Renan. Eu vou dar um jeito no seu carro hoje. Você vai me agradecer por isso. E aí, rapaziada? De boa, mano? Hoje é o seguinte. Eu aqui hoje estou com o carro do Renan, rapaziada. Vocês podem ver aqui. Que é uma Mercedes-Bomba. Mano, vocês sabem que a Mercedes-Bomba tem um apelido que ela chama Mercedes-Bomba. Por que Mercedes-Bomba, Léo? Rapaziada, o apelido pegou porque o Renan estragou esse carro várias vezes. E várias vezes foi sempre a luz de injeção, tá ligado? É a luz onde aparece o motorzinho lá no carro. E, velho, hoje, antes de mais nada, eu vou adesivar o carro inteiro do Renan cheio de bomba, tá ligado? Porque é Mercedes-Bomba. Vocês vão entender. Vem cá. Você é furgado, hein? É, vocês vão entender. Vem cá. Mano, tá bem aqui, rapaziada. Se liga. Mano, olha os adesivos. Que misericórdia. Mano, é várias bombas, tá ligado? Esse grandão vai vir no capô, né? Esse grandão vai vir no capô. O Coronado tá aqui comigo. Velho, o Renan vai envelopar. Uma vez, o Renan pegou o meu Camaro e transformou num carro de corrida. Lembra que ele pegou um adesivo e colou assim de qualquer jeito no carro? Ah, que encheu de boi e ficou tudo desusado. É, não. Ficou horrível. Agora, rapaziada, é minha vez de se vingar do carro do Renan. E vamos já começar, mano. Primeiramente... Mano, será que tipo, você quer colocar assim? Já é? Tá ligado? Aham. Tipo, vou colocar assim por baixo. Bom, gente, os adesivos já estão aqui. Velho, parece que eu vou rasgar. Parece que eu tô querendo cololais aí. Parece que eu fiz isso errado. Grudou de volta. Nossa senhora. Aqui, ó. Boa, 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 boa. Quero ver se vai conseguir colar isso aí. No vidro? Ué? Você é hardcore, hein, menin? Tá aqui, mano. Mano, o Renan deixou meu bagulho todos os lados. Eu vou deixar meu bagulho dele todos os lados também. Ó, nervoso. Espera lá, você que não quer fazer você, não? Parece que eu não fiz tão bem. De perto, parece que ficou burra. De longe, parece que você tá de perto. Bom, rapaziada, então basicamente é isso. Eu vou colocar um monte de bomba no carro do Renan. E ó, lembrando, o Renan, ele não tá em casa, tá ligado? Só tá eu, o Coronado. E eu acho que o Gui... Ué, mano, não tem ninguém em casa, velho. Hoje, rapaziada, o Renato, mano, ele inventou de fazer um campeonato de BMX. Foi o Thiago, foi o Renan, foi os moleque que anda de BMX, tá ligado? Ele vai dar um iPhone. Bom, isso aí é lá do vídeo do Renato. O meu é acabar com o carro do Renan, tá ligado? Eu quero trollar ele enquanto ele não tá em casa. Bom, então basicamente é isso. Mercedes-Bomba do Renan tá aqui. Os adesivos estão aqui, Coronado. Toma cuidado com esse adesivo, porque esse daqui é o mais top. Veja, eu vou colar o principal. Esse aqui é o... Mano, é pra ficar lá... Aqui, ó, no capô. Velho, vai ficar muito da hora, tá ligado? Eu fico imaginando, sabe por quê? O Renan arrumou já o carro. Eu vou mostrar até pra vocês aqui, ó. O Renan arrumou o carro. E tipo assim, ele não tá mais gostando que chega um carro dele de bomba. Até porque, rapaziada, agora, nesse momento, é um dos carros mais fortes da casa, tá ligado? Ó, vou ligar aqui pra vocês verem. Ó, antes ficava a luz de injeção acesa bem, bem ali, ó. Vocês que não sabem o que é a luz de injeção, é essa aqui que eu vou te mostrar bem agora, ó. É aquele ali, ó. Essa aqui, ó. Anda, ela ficava ligada. Agora, ó, ela desliga, tá ligado? Então, mano, o carro do Renan tá bom. É só uma brincadeira. Então, tá vendo, ó? Tá muito forte agora. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Puxar o freio de mão, que eu tinha esquecido. Velho do céu. Vem, 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 vem. Eu não quero segurar nada, não. Você que vai ter que fazer isso aí. Como? Mas joga bem no meio. Bomba, bomba. Sabe que o Renan não curte mais o bagulho, né? Lógico que não curte. O carro já ficou bom, já ainda. Ele tá zoando ainda. Pô, mas o maço dessa trollagem, é tipo assim, é trolando o Renan. Mas quando os moleques chegarem, todo mundo... Isso, isso, isso. O carro do Renan tá sendo trollado, tá ligado? Mas na hora que os moleques todos chegaram lá do BMX... Mano, todo mundo vai zoar o Renan, mano. Tipo, não é só nós, tá ligado? E na hora que parou o carro meio que de costas ainda... É, parece que vai ficar meio que enrugado. Não, né? É o quê? Vai não? Não vai de nada. Duvido, mano. De longe não vai, não. Ah, tá. Então, rapaziada, sem mais enrolação, enquanto o Coronado vai colocando aqui, eu vou deixar a câmera paradinha aqui pra gente ir colando as bombas no carro do Renan. Porque vai que daqui a pouco ele chega, né? Tá no meio da mão da massa e pega na nuflaga. E aí, mano... Ferrou. 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 Nossa, o dia de onde que eu coloquei tinha um bicho. E aí, mano, 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 mano. meus amigos é o seguinte, mano, vamos colar a última bomba e eu até sei onde eu vou colar, tá ligado, mano, acabou tudo, tudo, peraí, mano, ô, olha o trato que ele teve, ligado, é muito, muito, é difícil, é cheio de pontinha, é, aí vai colando, mano, boa, boa, foi, aí ele enrola, sabe a árvore de natal quando você vai colocar as, os piscas-piscas, ou quando você vai pra escola e o fone de ouvido em bola, é a mesma coisa, é a mesma fita, é a mesma fita, ó, tá, você não vai colocar aí na bolinha do Mercedes, não, nossa, nossa, parece que vai dar certinho o tamanho, eu tive essa ideia na hora que eu fiz o bagulho, eu fiquei imaginando, agora a marca da Mercedes é bomba, a mentira que vai emendar até nessa daqui, eu vou tentar, não, não é possível, nem que nós peguem o soprador lá, pra esticar, peraí, peraí, deu uma volta, mano, esse negócio aqui fica dando volta, mano, ah, não vai, vai pelo outro lado, Ah, estica essa corda pra lá, estica a corda? É, quer ver, ó, segura aqui a cana, mano, essa parte, ó, eu acho que se tirar, colocar aqui primeiro, ó, ó, agora vai dar certo, ó, vai dar certo agora, mano, o bagulho é especialista em envelopamento aqui, tá ligado, Mercedes bomba aqui em cima, e aqui embaixo, a bomba, a bomba, a verdadeira, a bomba gigante, não é essa música que o Renan gosta? Bomba de Nagasai, é, ah, tá falando arrebentando a fitinha, se arrebentar, a bomba explode, nossa, ela ficou muito louca, ah, tá falando embaixo, socorro, Nossa, olha aí, estica o coronado, boa, acho que tá assim, filé, nossa, mano, ah, rebentou aqui, não, 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 ó, aqui você pega e estica, ó, dá pra você esticar, tá ligado? Agora pega e emenda um no outro aqui, ó, ah, deu certo, aí, tá bom, nossa, tô ficando nervosa, mano, olha isso aqui, Olha isso aqui, rapaziada, a nova marca da Mercedes, né, é bomba, mano, olha aqui, capum, Mano do céu, que bagulho genial que a gente fez, velho, olha aqui de pertinho, do jeito que ficou, mano, Merece, né, né, rapaziada, deu trabalho pra caramba pra vocês conhecerem a rápida, mas pra eu coronar, meu amigo, tá até calor aqui, meu Deus do céu, Seguinte, 3, 2, 1, mega vídeo flipzão pra vocês! Seguinte, 3, 2, 1, mega vídeo flipzão pra vocês! E, rapaziada, a Mercedes bomba do Renan Fiorini tá aqui, mano, prontinha, só falta ele chegar agora, velho, na moral, ficou sensacional, mano, ficou, Essa ideia é incrível, por quê? Mano, o carro já diz tudo, velho, turbo, boom, Mercedes, boom, tá ligado, mano, eu tô, mano, tá ligado? Não, 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 A Reman, o Renan vai matar, velho! GLA45, AMG, boom, tá ligado? Mano, curte demais a cerealagem! Se você tá curtindo também, já deixa seu like! Vamos só esperar o Renanzinho chegar, botou uma água, coronadinho, né, merece? Eu vou falar pra você, eu vou falar pra você ideia desse vídeo aqui, o Marcos vai ter um fusão, mas ele colocou um carro que foi a bomba, ele vai ficar puto, mano. Mano, essa trollagem eu ia fazer, mano, quando o carro tava ruim, só que o carro ficou bom. Daí, eles dão um jeito, porque, mano, é uma ideia muito boa. Mano, amor, eu tô morrendo de sede, tomou uma aguinha, pegar um copo d'água. Mano, só esperar o Renanzinho chegar agora, que, véi, deu trampo, mano. Coronel, tá com sede também, né? Ô louco, bicho, nossa senhora. Coloca aí já. Meu amigo, só esperar o Renanzinho chegar então, e assim que ele chegar, bum, bum. Nossa! Mano, como que foi, você ganhou pelo menos o BMX? Nem competi. Ô, você é mancada, velho, olha, olha. Ô, sabe como que foi o meu videoclipe? Quer que eu te explique o tour pelo carro, como foi na minha cabeça, assim? O que é bomba? O quê? Não tô entendendo. O porquê? Ô, você é mancada, meu videoclipe era assim, ó. Sai da frente. Ó, turbo bomba. Vem cá, vem ver, vem ver. Olha aqui. Vem ver, vem ver, vem ver. Nossa, nervoso, Renan. Rapaziada, o Renan acabou de chegar, mano. Doido nada. É raiva de você não ter ganhado nem um racha mil ainda? Nenhum nome aqui. AMG. Fala, ó. AMG, adesivo. Ah, é, velho. Tenho certeza que a rapaziada de casa falou bomba. Até aí não é certeza não. Pô, isso é tudo raro, Renan. Por quê? Eu tenho que ter ganhado um racha mil ainda. Lógico que não. Carro raro, Land Rover. Calma, calma, calma. O risco de explodir na arrancada da... Cadê a Porsche? Um carro escondido, abandonado lá. Escondido, abandonado. Mano, você é mancada. Sabe o que eu acho? Tá ali, tá ali. Nossa, você quer aproveitar o adesivo de verdade. Bomba. Pô, você é mancada. Na hora que eu vi isso aqui, velho. Todo mundo sabe que esse carro já está com uma moral elevada já. O quê? Ele não perdeu nenhum racha ainda. Mas você também? Você teve que nitrar o bagulho? Ah, mas ele é a bomba. Por que tinha bomba de ejeção acesa ali à luz? Então, por isso... Não é mais aqui, ó. Colocou até aqui na frente. Não, não. É a marca nova dele. Olha aqui. Tá até aqui em cima, ó. Em vez de ser Mercedes só, né? Aí você é lá por completa. Renan... Que lejosa da bomba, né? Que lejosa da bomba? Mano, na moral, velho. Na hora que eu queria ver muito a sua reação na hora de você ver isso aqui. Quem chegou? Tem pão velho, não. Pera aí, pouquinho. Vai abrir. Você já viu a bomba do... Você viu a bomba do Renan? Quer ver uma bomba? Vai, abre aí. Não, mano. Deixa eu pegar o controle. Abre lá, abre lá. Mano, você chegou agora. Tava no campeonato de BMX. Mano, olha o jeito que você tá olhando pro carro, mano. Eu tô com... Ah, eu tô indo embora, mano. Porque assim, esse é um sonho. Não, isso aqui foi só zoeiro. Só arrancar e já era. É, tipo... Mas é moral do lugar onde fica. A moral dele. Lá embaixo, mano. Foi tipo assim. Meu videoclip tava assim. AMG Turbo. Bomba. Não, mas o... Meu carro vai falar por si só, Léo. Não, tomara. Cara, ele perdeu o rastro com a Porsche. O único rastro que ele perdeu. Amém, amém, amém. Vem, 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 vem mesmo. E aí, Boca. E aí, bebe. É que você podia ter feito isso no carro do Boquim, mas o carro do Boquim só veio na oficina. Que jeito vai fazer? Ele sabe que o dele que é a bomba. É, é isso. Aqui é um JZ lá. Olha o que você perde, Boca. Quem? Um JZ, velho, lá. Não perde, não. Coitado. E o quê? Aí, 30, dele? É. É, o que é? 320? 328. Vixi, maria. O motor é um JZ. E daí? Mas dá pra chegar com o meu cavalo. Mas quanto tá agora? Quanto tá? Tá com 450 na roda. Mas se eu estiver andando, né? É, não tá. Se eu pegar ele agora na rua, vai dar 300 poucos cavais. E o seu? Iiiiih. Não, o Renan, agora você tá vendo? Agora você tá vendo a desumildade. O Camargo. Quando o carro dele tá... Não, o carro dele ficou o ano inteiro na oficina. A luz acesa e ele murchinha. É, apagou a luz. É lógico. Vem, 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 vem. Ô, Renan, sem mancada, seu carro é o bomba da casa, tá ligado? Não, não. Que porra aqui, Pijinho? Ó, ó o que tem que fazer quando é carro bomba. Apagar. Apagar o fogo. Mano, mas sem mancada mesmo. Na hora que eu tava com isso aqui, viado, era passear antes do seu carro ter ficado bom. Só que o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Seu carro tava na oficina. Igual o ué, mas aí não te dá poupu. Eu não me tava vendo ele com aquela luzinha de gestão acesa, Renan. Sério mesmo. Vamos tirar um racho? Vamos tirar um racho? Vamos colocar uma desivinha. 450 cavalos. Cadê? Na roda. Cadê? Semana que vem tá aí, fi. Então vamos então, ué. Aí, ó. Aí, aí. Diz que eu gosto. Meu camaro? Renan. Meu camaro? Não, não vai falar em nitro, Renan, se o que? Renan, não vai falar em nitro, Renan. Não vai falar em nitro, não. Meu camaro tá chegando. Que dó da minha criança. Renan, na moral mesmo. Parece que assim ela fica mais feliz, né? Não fica? Fica. É porque... Parece que ela sabe que ela é bomba. Olha aqui, ó. Bota pra mim, bota pra mim. Você sabia que esse bagulho aqui é uma... Marmita. É uma... É uma... É uma marmita. Você sabia que é uma marmita? Você sabia que é uma marmita? Tem gente que marcou isso aqui. Ó, aqui, ó. Seu cara tá fazendo uma marmita. Aqui, aqui você colocou o arroz, o feijão e a farofa aqui, ó. O bom que tá, ele já sabe, tá ligado? Será que ele tem que arrancar, né? Eu acho que não. Ah, mas tipo, essa é o nome que ela pegou, sabe? Fazer o quê? Bomba! Mano, trancado, não. Ah, quem? Quando liga o rádio, sabe? O que que é? Vai ser mancada. Peraí, peraí. Acabou, acabou, acabou. Eu coloquei mais isso aqui no carro, Renan. Pra nós dar risada. E o Renan ficar com essa cara de tacho. Por que, mano? Como é que é a buzinha da BMW? Não tem? Porque, tipo assim, a gente fica tanto zoando o carro do Renan que, tipo assim... A gente fica colocando em prática, né? É, tá ligado? A gente só fala em vídeo. Agora, quando você falar em bomba, você já vai lembrar disso aqui, ó. Nossa. Vai dar uma vótula isso aqui. Imagina, você tá no carro de baiano lá, naquela página. Não, é verdade. No Instagram, mano, tem uma página famosa que fica zoando os carros. É, mas... Tipo, se eu sair com coisa aqui, o povo vai achar que eu tô chamando o carro de bomba. É. Não vai precisar falar com a zoeira de um amigo. É. Mas não é não? Deixa você arrancar, vai ter que passar a unha aqui, Leo. Que unha? Já arranca pintura, arroz. Eu não vou nem achar desse negócio. É, não. É, não é. Quem ganhou o bagulho do campeonato lá? Não fala não. É, não dá spoiler, mas não foi ninguém... Não foi isso. Ué? Mandei um two back splits. Você falou, quem ganhou aí falou. Não fala não. É, não, não fala. É, não é dúvida do Renato. É porque, tipo assim, eu não posso andar de bike, é por isso que eu não fui. Você já ganhou, né? Você já ganhou. Eu também já perdi. Eu nem participei, mano. Só tinha cara profissional. Sério? Nossa, imagino mesmo. Mano, na moral, gostou, né? Adorei. Nossa, sabe o que você veio? Falou, mano. Então é isso, rapaziada. É isso, nada. Não ficou bomba do Renan. Ficou bonito. Glostei, sem mancada mesmo. Ficou show. Mano, eu acho que precisava fazer, tá ligado? Eu acho... Tipo assim, não... É, vai ficar cola. Isso aí não é tinta? Quem colou isso aqui? Isso aqui não é... Nossa, o Renato não tem que fazer. Isso aí é tinta de lá do... Peraí, ó. Ah, mano. Mano, tipo assim, eu acho que precisava fazer. Pra marcar carro-bomba, sabe? Mas eu já falei, eu já falei no vídeo que o senhor Mercedes tá boa. Ah, obrigado. Que o próximo comprador do senhor Mercedes não precisa ter medo, porque o Renan gastou dinheiro pra arrumar. Gastei, mano. 10 mil. Gastou. Tipo, o carro tá zero agora, só que ele pegou essa fama de bomba. Ih, mano. Colar bom... Sobe dentro. Hã? Tira nem a caixa de som que vem pra mim. Eu nem mexi pra ir dentro? Não, mano. Ó, só uma coisa que eu queria mostrar em vídeo e não é culpa minha que o senhor falou que ela tá desmontando aqui. Eu não sei porquê, ó. Peguei meio fio. Ah, então tá bom. Então, mas tá bem que cê sabe. Ah, agora só nessa, né? Hã? Rapaziada, então é isso, mano. Só pra deixar marcada aqui, então, a Mercedes-Bomba do meu amigo Renan Pelin. Gostou, Renan? Gostou, Renan? Gostou, Renan? Gostou, Renan. É isso, rapaziada. Valeu. O Gui, né? Por quê? Ele que pintou tudo o seu carro de rosa. Ah, mas o Gui não tem... O Gui, ele pega as nossas coisas e gravide. Ele não vem com uma coisa legal. Ah, mas fazer o quê no Jeff? Só pintar eles inteiros de rosa. É, depois fica com mancha e tem que ir lá no costa de novo. É, parece que eu quero fazer igual. É, ponte da roxa, né? É, ponte da roxa. É, ponte da roxa. Ponte da roxa também, tá. É. Eu quero fazer, então. Gostou, me deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Fui.